Seja bem-vindo ao canal Cosma Games, eu sou o Dmitry e hoje vamos conhecer o jogo Alecum, um jogo que promete ser bem diferente, bem interessante. Vamos lá? Antes do vídeo já senta o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para receber as novidades aqui do canal. Vambora para Alecum. Qual é o seu nome? Vamos fazer um jabá aqui, Cosma Games. O nome Jabá. Bora lá. Olha lá, o que é... Alecum disse que você chegaria um dia. Espera um segundo, o que está acontecendo? Ei, você não é Jepley? Como assim? Não sei de nada, eu sabia que ele é o Jepley. Ah, tá tudo acontecendo exatamente como foi dito que aconteceria. Aqui, pega essa lente de memória. Alecum disse que você sabe como usá-la. Dá uma... Dá uma... Vai lá, usa ela aí. Então aí a gente tirou uma foto do Jepley. E aí, Jepley? Veja quanta besteira eu removi. Pura criatividade. É um detalhe, esse jogo não tem, pelo menos ainda, não tem a versão em português. Mas, pelo que eu vi, só tem a versão em inglês mesmo. A foto que você tirou é pura criatividade. Muita mesmo. Eu concordo. Um show de criatividade. Você entende que Alecum precisa... Que eu faça... O que eu faça, nós deveremos achar... Assim que possível. Isso, vamos lá. Dona, esse criatividade, o que você está falando? Eu explicarei depois. Por agora, vamos tirar fotos. Esse jogo, ele tem uma pegada... Um pouco de Pokémon Snap. Temos que achar o Alecum. Vamos para a realidade da ficção, para explorar a vizinhança. Vamos lá. Tem essa pegada Pokémon Snap, tá vendo? Ó, a câmera vai andando sozinha. Vamos tirando foto aqui dos bichinhos. Olha que simpatia, né? Melhorou. Cadê? Curar os bichinhos escondidos aqui. É tipo um trem fantasma aqui, né? Nossa, tira duas fotos. Uma improved. Novo e... Improved. Melhorada. Só dá para tirar duas mesmo. Aí saímos. Eu queria mais o trem fantasma, estava gostando. Vamos lá, Alecum. Você está de volta. Você tem fotos de ficção. Você vai melhorar a sua criatividade. Sua criatividade vai trazer a realidade da ficção para a vida. Alecum está ocupado, Mas ele não está fazendo muito progresso. Está tentando fazer isso, mas ele não consegue fazer muito progresso. Onde eu estou? Você vai mencionar a bobeira antes, que é isso. Claro, eu quero ajudar. Vamos lá, vamos ajudar de vez. A criatividade está possível de extrair nessas fotos. Você me encontra perto do grande portal. Aí as fotos que a gente tirou. Você tem algumas fotos da mesma pose. Ela vai apenas pontuar uma. Se você tem o Mac Money Box, Você pode guardar as outras para você. Então vamos lá, analisar. Esse é o Orochel. É bem Pokémon, né? Personalidade. Ficção. Orochel está aí. O Orochel gasta seu tempo dentro da concha. Ele vai revelar os seus segredos. Ah, aqui a pontuação. Legal. Chegamos 10 no Orochel. Aqui é o Grumbo. Olha o Grumbo aí. Se transformou em realidade. Carinha do Grumbo. Esse Grumbo é bom para quem sofre daquela doença. Aquele transtorno que não pode ver as bolinhas, sabe? Esqueci o nome. Deu branco aqui. Vamos ver a nossa pontuação com o Grumbo. Tamanho não foi tão bom. E o ângulo também. E aqui o Jolly Flippers. Jolly Flippers. Vamos ver. Vamos ver a nossa pontuação com o Jolly Flippers. Visibilidade e ruim ângulo. Ah, e não conseguimos o máximo, não. O ângulo não foi tão bom. Então descobrimos três novas poses. Clique para pose para ver as fotos tiradas. Entendi. Esse está em cima, não sei porquê. Aqui você pode ver todas as fotos que a gente tirou ou não? Então vamos seguir. Tirar mais fotos de Pokémon Snap aqui. Ah, eles vieram para a turma aqui. Olha o Jolly Flipper. Ele está sem donuts. Pediu para a gente pegar alguns para ele. Ele pediu para jogar uma pedra nele. Como assim, tadinho? É isso que eu entendi? Ah, não. Você joga donut. Eita. Errei. Olha o donut aí, bichinho. Ah, ele recarrega. Ah, tá. Precisa segurar para jogar. Estou bem alimentado, com muita gordura trans. Agora ele vai nadar. Não estou traduzindo tudo para ficar mais dinâmico. Ah, agora a gente anda. Shift para correr, espaço para pular. Eita. Já que entramos na água, olha o que tem aqui, né? Não tem nada. Shift para correr, espaço para pular. Beleza. O que é isso aqui? É o Magnavus. Ah, eu precisamos do Magnavus para mexer isso. Tá. Vai abrir isso daqui depois, né? Olha. Ah, desbloqueia depois esse carinha. Ah, entendi. Tem vários bloqueados. Já dá spoiler, né? Não deveria dar o spoiler. Devia ter uma interrogação aqui, alguma coisa. Para não ver o bichinho, né? Ah, olha ele. Jolly Flipper. É o perfeito. É o perfeito para alguns donuts. Ele gosta de donuts, o bichinho. Ah, o minigame de donuts. Entendi. Tem que jogar os donuts aqui, ó. É aquele joguinho de parquinho. Foi radical. Ganhamos aqui o dinheirinho. E aí, falou se a gente quer um em cada nível. Peraí. No meio do gameplay não dá, né, pessoal? Peraí. Peraí. Não deu. Opa. Alô, alô. Pessoal, pessoa desliga. E a pessoa... Aí, tá ouvindo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Alô, alô. Não vai, tá dando... Não tá dando certo. Peraí. É um em cada nível. Me distraiu aqui o telefone. Peraí. Vamos tentar de novo. Tem que ser aqui. Aí. Não precisa encaixar exatamente no ponto, ó. Aqui em cima, talvez? Não. Aí, tem tempo. Ó, é difícil isso? Difícil pra caçamba. Esquece. Give up. Sinto muito, bichinho. Não. Vamos lá. Vamos em frente. Eu quero ver como é que entra no negócio pra tirar foto de novo dos personagens aqui. Portal? Olha. Esse é o mapa da realidade da ficção. Você pode resgatar a criatividade e explorar o local. Ele fala quantos pontos você vai ganhar em cada local. Aí, nossa. 2.300. Ah, tá. Aqui tem os lugares que a gente pode ir. Pra praia. Ou pra vila. Ou pra vila. Ou pra vila. Vamos lá. Pra praia. Vamos ver se tem alguma coisa não explorada lá. Ah, voltou aqui. Só isso? Será que tem alguma continuidade ou não? Ah, a gente pode jogar donuts no bichinho aqui. Ah, a câmera até parou. Opa! Tem um bicho aqui escondido. Ah, mas é o mesmo espécie. Olha aí. Talvez a gente tire um ângulo melhor desse. Jogamos o donut nele. Acho que ele não gostou do donut, inclusive. Olha, os que a gente já tirou foto, ele nem deixa tirar. Ah, tá. É só isso, então. Beleza. Então vamos pra próxima. Eu achei que a fase ia ser maior depois. Vamos lá. Nada novo. Já sei, já sei, bichinho. Já sei. Nada novo. Já sei, já sei. Vamos lá. Vamos em frente aqui porque eu fiz besteira aqui. Calma. Gostei muito do design desse bichinho aqui. Esse é muito simpático. O que é isso aqui? Não, desculpa. Não é isso que eu queria, não. Vamos aqui em frente. Ah, aqui um monte de pokémon que não estão desbloqueados. Esses pokémons aqui. Aqui tem um... Aqui não dá pra gente fazer nada, nem jogador. Aqui tem uma tela. Peraí, tem uma tela aqui. Aqui também não adianta nada. Ah, o bichinho aqui que a gente desbloqueou. Fala aí, grumbo. Mas eu não quero fazer aqui. Cada bichinho tem uma interação. Talvez um minigame até. O que é o chapéu de pirata aqui? Feito. Talvez tem um minigame cada bichinho que a gente desbloqueia. Ó, e aqui vai abrir mais coisa, ó. Tá vendo? Então, por enquanto, é o que a gente tem. Vamos voltar aqui e vamos pra vila. É que eu achei que a vila era essa. Falha minha aí. Vila é outra coisa. Vamos lá. Opa! Esse a gente já não tinha? Melhorou. Oh, peguei um pokémon. Não foi improved. Ah, eu tô com medo. Achei de pokémon aqui que eu não tô tirando foto. Espera aí, pokémon. Cadê? Ah, meu Deus. Tinha um bicho lá. Meu Deus. Tem bicho aqui? Ele tem que carregar a foto. Você não consegue dar um snap direto assim. Não sei se foi muito bom, não. Está sendo muito bom, sei lá. Ai, que desespero. A gente tem medo de perder os pokémon. Opa! Ó, não jogue nada no baú. Capitão. O lar do capitão. Olha aí. Desbloqueou. Olha o capitão aí. Nossa. Difícil aqui. Não tá improved. Eu gosto de jogar donut na galera aqui. O bichinho tem que ficar exatamente na... Posição da foto. Ah, passarinho. Ai, meu Deus. Dá desespero que você não sabe. É tipo o trefantasmo. Você não sabe se você tá olhando pra um lado ou pro outro. Tipo a montanha encantada lá. Vamos ver o que desbloqueou aqui. Nossa, muita foto, hein. Vamos lá. Já play. Não, já play não. Não, é esse bichinho aí. Busybird. Vamos ver a nossa pontuação com o Busybird aqui. Bom. Tamanho ruim. Só o tamanho foi ruim, ó. É isso que te força o replay do jogo, né? Te força jogar de novo. Ah, conseguimos o pirata aqui. Capitão. Diógenes. Eita. O ângulo foi ruim, ó. Tudo foi bom, mas o ângulo foi ruim. Porque foi de lado. Próxima vez ele já deve tá lá, né? Quem é esse? McMoneys. Aê. Desbloqueou o carinha também. Bom jogo, hein. Olha aí. Foi bem aqui. E esse o baú. Ó, o baú foi quase 10 também. Ah, ele separa por etapas. Eu não entendi essa separação. Porque o bichinho lá tá lá naquele. Mais esse outro bichinho. Cookiebird. Simpático o Cookiebird. Vamos ver aqui o que a gente desbloqueia. Só o ângulo foi ruim. Ah, essa ferramenta de análise de foto é bem interessante, né? O Jolly Flipper a gente já teve, né? O size tá pequeno. Cookiebird de novo? Não entendi porque ele repete. É porque uma coisa é de se desbloquear. Outra coisa é a espécie. Mas você tira a foto de outro bicho da espécie. Acho que é isso. Você tem que tirar todos os bichos que tão lá. Mesmo que se repitam. Ah, esse foi 10. Muito bom. Ok, ok. Esse aqui foi 10? Por que ele fica dourado? Eu não sei. Olha aqui, ó. Não sei porque ele tá dourado. Vocês tão vendo meu mouse? Vocês tão vendo direito o meu mouse, mas é a vida, pessoal. Vamos lá, vamos em frente. Não sei por quê. O mouse aparece menor aqui. Agora que eu tô percebendo. Tudo bem. Vamos lá, vamos em frente aqui. O que que ele quer? Zoom. Segure pra entrar no Zoom Mode. Ah lá, ele quer que dê um Zoom nele. Capitão. Switch Trade. O que o Capitão quer que faça? Ah, nem precisa de mouse. Vocês tão vendo centralizado? Então tá de boa. Ele pediu uma ajuda aqui. Vamos ver a ajuda que ele quer. Esse carinha. Cookie Bird. Educação. Ah, a gente tem que traduzir. Ah. Que coisa bizarra. Por isso qualquer coisa aleatória, tá, pessoal? Pra ele ficar mais dinâmico. Acho que não deu certo o Cookie Bird não, mas vamos lá. Uh. Eita. Esse é um dinossaurão gigante. E olha isso. Tem uma baleia voando. E esse carinha aqui? Vamos ver o que que ele quer. Tem algum tesouro. Vamos ver o tesouro dele. Uma concha. Não, vamos em frente, vai. Quero tesouro dele. Eu quero ver aqui o que que desbloqueou. Que desbloqueou o lar do Capitão. Talvez seja o último desse mundo aqui. Uh. Eita, eu queria. Não. Meu Deus. Meu Zeus. Desespero. Se o bicho não estiver bem enquadrado, já era. Calma. Calma. Oh, meu Zeus. Tem um bicho aqui atrás. Oh, tá difícil aqui, rapaz. Ah, esse tá bom. Esse vai estar num ângulo bom. Aqui, vamos pegar ele do ângulo correto. Aí, improve it. Aqui tá voltando, né? Tá voltando no mesmo caminho que a gente tava. Tem que ter a cara do bicho no frame, né? Não sei. Eu só sei que nada sei aqui. Pera aí. Uh. Ah, desespero. Vamos jogar um negócio aqui dentro. Uh. A baleia é. Cadê a baleia? Baleia, vem cá. Por que ele não tá me falando uma coisa pra eu ficar feliz aqui? Como new, improved. Ah, não tá dando mensagem de felicidade aqui. Ah, zoom. Tinha o zoom. Eu não vi o tutorial lá e perdi. Acabou a nossa foto? O que aconteceu aqui? Tô achando que não tirou a foto da baleia. Que impressão. Vamos ver. Ah, tirou sim. Celestius. É que eu queria aquela mensagem pra dar um juice no jogo, né? Satisfação. Olha que bonitinha, valeu? Bonitinha. Simpática. Vamos ver aqui. Bom, essa foi a melhor? Eu acho que teve a melhor aí. Eu acho que isso é nesse... Bom, não sei. Essa não foi boa. Eu sei que teve a melhor. Essa aqui foi a melhor. Com certeza. Bom, essa é esse bichinho novo aqui também. Bubbles. Bubbles. Olha o Bubbles aí. Foi boa a foto, hein? Essa foto foi boa. Não me dá não. Aí, 10. Essa foi perfeita. Tá. E agora? É isso? Então, vamos ver o que acontece quando a gente conversa com a baleia. E aí, baleinha. Belezinha? Ah, desculpa. Não li. O que a baleia falou? Quer estudar o cosmos. Começou um quest aqui de estudar o cosmos. Segura o espaço. Não entendi o que tem que fazer isso. Eu não entendi. Realmente, não tenho a menor ideia. Segurei o espaço e give up. Ué, tem que esperar? Ah, não vou esperar nada. Chega. Vamos pra próxima aqui. Conversar com o Bubbles. Não tenho medo de desafio. O Pong da água. A e D para mover e F para jogar donuts. Tá bom. Nossa. Ah, é tipo Pong. Entendi. Nossa. É um Pig Pong aqui. Um Pig Pong com o bichinho. É legal que cada jogo tem um... Cada bonequinho tem um minigame. Aí, perdemos. Give up. Tá bom. Deu pra ver o minigame aqui. Vamos ver agora o que acontece lá, né? Na situação lá dos... Das fases. Ah, tá aqui. Olha o carinha aqui. E aí, carinha. Beleza? Cookie Bird. Vamos ajudar o Cookie Bird aqui. Você sabe alguma coisa sobre Alecum? Não sabe. Cookie Bird. Fraquinho aqui o Cookie Bird. O que é isso aqui? Nada. Ah, mas esse jogo é bonitinho aí, pessoal. Tô gostando muito. Bom jogo. Bom jogo. Pera aí. Vamos ver pra cá. Se ele abre mais alguma coisa. Ó, tá enchendo aqui, né? Wonder. Ah, olha aí. Você precisa de... Agora que eu entendi. Você precisa de 400 moedas para desbloquear esse mundo. E precisa de 1.000 moedas para esse mundo. E... Olha isso. Um monte. Entendi. Então você precisa continuar pra... Pra ganhar aqui. Vamos ver. Vamos no Wonder. Vamos ver o que acontece. Olha aí. O Wonder é aberto. Aí você pode tirar a foto mais... Com mais precisão aqui, ó. Que bicho do inferno, isso. Pera aí. Uh, um bichinho novo aqui. Ah, legal. Esse daqui. Então você tá liberado aqui pra tirar a foto que quiser. Lindo esse bichinho. Gostei muito do design desse bichinho aqui. Improved. Vamos tirar aqui. Ah, muito legal esse jogo, hein? Muito, muito legal. Dá pra jogar cookie pra ele? Não dá pra jogar cookie. Então vamos subir aqui. Então tem um monte de bicho escondido. Então não é só no trail, não no rails, não. Você tem... Você tem um monte de coisa escondida aqui, ó lá. Inclusive lá em cima tá marcando alguma coisa estranha. Uh! Que isso? É o Magikarp. Tadinho do Magikarp. Vou jogar um cookie pra ele. Ele não quer cookie, tadinho. Ah, então é o Under que é o esquema aqui. Claro. Eu não sei por que ele dá o Improved no bicho que a gente já fez aqui. Não dá o... Como se fosse alguma novidade. Eu queria subir aqui, ó. Peraí que tem outro bicho aqui. Vamos tirar, vai. Esse bicho a gente já tirou, né? Vamos subir aqui. Ó, eu vi um negócio estranho, ó. Isso aqui que eu achei estranho. Não, mas não cai, né? Não, não cai. Peraí que eu não tô conseguindo... Pular. Aqui ele não tá pulando, ó. Ah, pulou. Aqui, ó. Isso que eu queria. Vamos ver se a gente consegue chegar. Aqui, ó. Opa. É um... Ah, olha aí. Esse aí precisa do Magnavus. Magnavus. A gente vai precisar de dois bloquiais daqui pra poder abrir aquele negócio lá. Entendi. Beleza. Uh, uh. Aí, é comigo mesmo. Troféu. E eu vi um bicho passando aqui. Que, no caso, é só um Jolly Flipper. A gente conseguiu um Jolly Flipper nadando, né? Bonita foto. Legal, Bebe. Coisa lá. Foto artística. Foto discovery. Uh, bicho lá. Estranho. Vamos fazer o ângulo certo aqui do bicho. Improved. Tem mais outro bicho aqui. Esse não precisa. Opa. Estão na árvore, os bicho. Não dá pra cair aqui, não. Você viu que tinha um portal aqui, mas... A gente passa pelo portal e também ele tá de boa. Dá pra entrar atrás da cachoeira? Acho que não dá. Então, vamos pra cá. Vamos explorar... O outro lado aqui. Olha, umas barraquinhas aqui, ó. Dá pra entrar? Ah! Ah! Aqui o bichinho aqui. Olha, esse jogo tem potencial pra ser mais legal que Pokémon. Quem é fã do Pokémon, me desculpe aí, mas eu acho que tem. O design dos personagens eu tô achando mais bonitinho que os Pokémons. Então, isso já é um fator importante aqui. Porque os Pokémons tem uns personagens que são nada a ver, né? E aqui tem uns personagens muito bonitinhos. Olha lá, gostei desse daqui. Tava lá pulando, era aquele bicho normal, né? Tá, vamos pro outro lado aqui, só. O que que ele quer, esse bicho? Que a corneta do apocalipse aqui, ó. Que a gente já sabe, né? Que é a baleia. Ah, mas tá de sacanagem que a gente caiu aqui. Pera aí. Calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos para cá. Que aqui eu acho que tem coisa que a gente... Que a gente não explorou, ó. Isso aqui. Por exemplo. A gente explorou na outra, né? Eita. Me dá uma cuspidinha, né, gente? Olha ele aí. É, se o bicho for repetido, mas for um outro... Outro exemplar da espécie, ele vale como uma nova foto. Pelo que eu tô entendendo, é isso. Eita. Tem um monte de coisa aqui. Tá fechada essa porta. Tá fechada. Não acho que não vai dar pra abrir, não. Deixa eu ver se dá. Apenas o Lorde... O Senhor dos Mares pode abrir essa porta. Onde estaria o Senhor dos Mares? O Senhor dos Mares? Ó Senhor dos Mares. Com sua... Magnânima... Presença. Pera aí. Senhor de todo sortilégio. Pera aí. É isso. Vamos entrar no portal aqui. Pronto. Voltamos. Jogo bem bonitinho. Divertido. Olha, me surpreendeu, tá? Não esperava. Nossa, haja foto, hein? Haja filme. Ou se a foto for digital, haja HD. Vamos lá. Olha, um monte de nota boa aqui. E o que... Yuki... Kuki. Quanto que precisa? Duzentos? Ou quatrocentos? Não lembro. Tamo bem. Rei Tei. Ah, olha aí. Esse bichinho. Entrou na consciência. Mas... Eu não lembro se era duzentos. Flying Rei Tei. Ah, o bichinho nadando. Foi bom também. Ó, essa foto foi... Ah, meu. National Geographic, falei. Nossa, o sistema de análise das fotos é um sistema bem completo, assim. Bem legal. Isso é interessante. Ó, o peixinho. O Curicarp. Ou se eu preferir, o Magikarp. Dez, né? Esse merece dez, vai. Oito. Esse, também, bonitinho. Overthinking. Ele dá dica nesse hub, pra você saber o que você procurar. Também é legal. Legal, você não fica tão perdido, né? Olha, ele me avaliou duas fotos com ele. Ó, dez. Bom, tamo bem aqui. Tamo bem. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ver se dá pra abrir o outro mundo com duzentos. Eu não lembro se era duzentos ou quatrocentos. Tô achando que é quatrocentos. Deixa eu ver. Quatrocentos, vai que corno. Não é duzentos, não. Mas eu acho que deu pra dar uma boa conhecida, né? Bom jogo. Bem divertido. Musiquinha. Ah, esse salvo. É o save aqui. E eu acho que esses bichos aqui, eles são só dessa fase. Então, é interessante por isso. Ele só... Isso tudo é desse mundo. Quer fazer mais um minigame aqui? Vamos ver o minigame, vai. Qual? Esse passarinho, a gente não viu com ele. Tudo está legal. Estamos nos divertindo. Minigame aqui. Quest. Participação é mandatória. Com quem deveria jogar a bola? Cookie Bird. Quem deveria ocupar o castelo de areia? Jolly Flipper. Gumbel. Eu tô pondo aleatório aqui. Ele tem que pôr nos lugares aqui, tá vendo? Não. É que você tem que conhecer a personalidade dos bichinhos. Aí você me ferra, né? Porque eu não... Não tá muito party, não. Tá mostrando a interação entre eles. Bubbles. Eita. Aí não tá dando certo. Aí ele dá a dica, tá vendo? Aí eles dão a dica. Comenta a minha lancia. Eu já tô feito esse vídeo com a criançada. A criançada ia gostar desse jogo. A criançada ia gostar bastante. Bom. Quer mais um minigame aqui? Vamos ver esse daqui. É que tem uns que são mais de pergunta, né? Ele quer construir um simulador de criação. A Magikarp aqui. Vamos falar com a Magikarp. Temos que achar o Kuri. Onde tá o... Eita. Take a picture do Shine Kuri Karp. Tenho certeza que não tem pedra na frente. É o Shine esse brilhante. Ah, tinha uma pedra, né? Acho que não deu. Não deu. Foi ruim. Tentar de novo? Vamos tentar de novo, porque esse foi legal. Esse é um minigame legal. Vamos ver. Se ele aparecer o Shine, a gente já... Não pode ter pedra na frente dele. Aí, acho que deu, hein? Acho que agora foi boa. Nota 10, vai. Aê, rapaz. Nota 10. Já foi um minigame. Será que tem mais minigame? Com esse carinha? Ah. Olha aí. Prepare para a pintura. Tem que escolher um que você gosta. Eu gosto desse, ó. Acho bonitinho. Aí, o tipo do frame, a moldura. E aí, você... E aí, você... Place. Coloca aqui. Na parede. Legal. Gostei. Bom minigame. Pode pôr mais? Ah, tem todas as nossas fotos aqui. Ah, eu gostei daquela na China Geográfica. Cadê? Essa aqui, ó. Essa ficou bonita. Então, vou escolher aqui a madeira. Cute. E Place. Ah, tá. Não tinha pedra disponível. Aquela. Pronto. Legal. Ah, o que mais que temos aqui? Ó, temos que encontrar esse carinha aqui. Esse deve ser o senhor dos mares. Com certeza. Ah, ele aí. Desse lado, não tem, né? Desse lado, não tem as carinhas. Porque depois vai abrir o hub lá. E vai ter um monte de coisa. Ah, esse aqui eu não vi. Qual que era a missão dele. Vamos ver. Vamos ver. Ele tá analisando a sociedade. Quer entrar na sociedade do Orochel. Ele tem que achar um segredo. Ele falou que vai ajudar. Beleza. Ache o Orochel e tira uma foto dele. O Orochel tá em algum lugar escondido. Ah, achamos. Aí, Orochel. Bom, ganhamos. Bom trabalho. Eu continuo gostando dessa concha. Ah, você customiza a tocha. Você muda a cor da partícula. Quem muda a luz, tá vendo que legal? Legal. E o brilho também. Ok. Eu acho que quando você libera aqui, ele libera uma customização dentro do ambiente, né? É isso aí. É isso, pessoal. Acho que deu pra conhecer bem aqui, né? O nosso Pokémon Snap aqui. Gostei bastante. Bem divertido. É um jogo... Eu acho até mais legal que o Pokémon. Você quer saber. Que o Pokémon Snap. Eu acho ele mais... Mais rico em coisa pra fazer. E minigames. Bem, bem legal mesmo. Assim, recomendo fortemente. Bom jogo. E é isso. Se quiserem ver mais, quem sabe a gente traz aqui de volta. Mas, por enquanto, dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação pra receber as novidades. Valeu, pessoal. E até a próxima.